Olha pra você Cuspiu no prato que comeu por muito tempo Me fez de trouxa e não ligou pro sentimento Apenas carregou as malas e partiu Olha pra você Trocou amor e compaixão pelo dinheiro Tô bem que te avisei Seu tombo vai ser feio Eu não vou estar ao seu redor pra te erguer E você caiu Brincou com fogo até que um dia se queimou Chorou, gritou, espermeou e procurou Já que cê veio aqui Chegou a hora de me ouvir Olha pra mim Enquanto eu falo Só me escuta Você não é criança Assuma o erro Seja adulta Você saiu de casa E não pensou no coração Dormi mais de três anos Agarrado à solidão Olha pra mim Depois do mal que me causou Tá bebendo d'água que um dia me afogou Toda essa loucura Essa ternura Já passou Siga a sua vida Nosso amor já acabou Você caiu Brincou com fogo até que um dia se queimou Chorou Chorou, gritou, espermeou Me procurou Já que cê veio aqui Chegou a hora de me ouvir Olha pra mim Enquanto eu falo Só me escuta Você não é criança Assuma o erro Seja adulta Você saiu de casa E não pensou no coração Dormi mais de três anos Agarrado à solidão Olha pra mim Depois do mal que me causou Tá bebendo d'água Que um dia me afogou Toda essa loucura Essa ternura Já passou Siga a sua vida Nosso amor já acabou